Ação tomou armada na rua D, esquina com Lightland, chamando todas as viaturas. Ação tomou armada na rua D, esquina com Lightland, carro 745, favorita... Eu vou recuperar meus poderes, Ripper, e estou devolvendo o veneno que você passou pra mim. Vamos checar a posição de todos vocês. Estamos precisando de duas viaturas na Alameda Bright. Testemunhas ofiram tiros no mesmo local onde houve assassinato de ontem, à casa dos James. As duas viaturas que chegarem mais próximas do local vão se caminhar e para lá. Oh, wait. Está aqui. Por que demorou? Eu estava fazendo compras de Natal. Comprou o que pra mim? Eu. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. The taste of your sweet kiss The warmth of your embrace How could I turn away Now all I dream of Is being by your side How can this heart Save our name With every breath I take you for your love Obrigada, Liz. E boa sorte É uma droga 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 É uma droga